O futebol, esporte originário da praia, a modalidade também vem conquistando adeptos em Cuiabá. Prova disso são as meninas da ABB, elas estão suando a camisa pra aprender e quem sabe se tornarem craques. Duas vezes por semana, elas se encontram para os treinos nesta quadra de areia na ABB em Cuiabá. Quando tudo começou há um ano, eram apenas três jogadoras, hoje são dez. A prioridade nossa é divulgar mais o futebol aqui. De 2007 pra cá, o futebol deu uma levantada muito bem. Tanto é que hoje nós temos uma federação, uma coisa que a gente nem pensava, era impossível ter aqui. Hoje nós temos uma federação. Então assim, a gente procura agregar cada vez mais no esporte do futebol aqui. E é um esporte bonito, bonito pra se jogar, né? Você vê as meninas jogando, homens jogando. Alice faz parte do time que começou tudo isso. Eu a princípio jogava vôlei aqui na ABB, há muito tempo, e surgiu o Nelinho, veio com a proposta de fazer uma turma de futebol feminino. E eu via os meninos jogando, e o meu cunhado jogava, e a minha irmã resolveu também entrar pro time de futebol feminino. E com o tempo, fomos criando gosto, o Nelinho foi bem aos pouquinhos ensinando a gente. É um esporte muito completo, como é na areia, dá bastante resistência pra gente. E com o tempo, assim, ficou maravilhoso. No começo doía muito, dói muito a coxa, a perna, mas é um esporte maravilhoso pra gente. Lilian está treinando há seis meses, e ainda está aprimorando as habilidades com a bola. Tem o condicionamento físico, tem o treino, a brincadeira de roda, tudo. É mais a hora do jogo mesmo, onde é dois de cada lado, aí tem aquela dificuldade, porque nós somos iniciantes, mas conseguem. Mas é uma dificuldade que a gente enfrenta, a gente dá aquele, né, porque você tem que aprender a recepcionar a bola, essas coisas, mas nós estamos aqui pra aprender, né. Camila é uma das incentivadoras das colegas, tanto que juntamente com a Federação Mato Grosso de Futebol, ajuda a organizar os treinos masculinos. Mas a intenção é fortalecer a modalidade também entre as mulheres. A gente quer que mais, mais mulheres pratiquem do estado inteiro, pra que cresça, seja um esporte, que cresça no estado, no país, pra que venha a ser um esporte olímpico. Então a gente tem muita vontade que seja um esporte bem ativo, né. Para o professor, as dificuldades existem, mas a turma é persistente. A mulher, a movimentação dela é muito lenta, né, assim, o tempo de bola delas não é a mesma coisa da gente, mas é porque a gente já vem praticando há muito tempo. É a mesma coisa se você pegar um homem que nunca jogou, vai ter a mesma dificuldade que elas tiveram no começo. Hoje não, hoje assim, hoje dá pra gente fazer um torneio misto entre uma menina e um homem, né, fazer a dupla mista e tal. E elas se destacam, sabem sair jogando, sabem jogar, sabem receber bola, sabem levantar, sabem atacar.